Olá, segundo Lauro Jardim, articulista da revista Veja, o poderoso Gilberto Carvalho, ao selar a demissão do ex-ministro Orlando Silva, durante a conversa chorou algumas vezes, ocasiões em que lágrimas escorreram, na presença de Renato Rabelo, presidente do PCdoB, e dos líderes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. Carvalho, em missão designada pela presidenta Dilma, justificava que o desgaste causado por tantas denúncias de corrupção constrangia o governo e que o então-ministro deveria se demitir. Nesse momento, Gilberto Carvalho caiu num choro copioso. Diante do inusitado acontecimento, alguns acham que era o choro de Judas, e outros que eram lágrimas de crocodilo. Porém, quem tem motivos para chorar é a população brasileira, diante de tantos escândalos protagonizados pelos companheiros. Isto é lamentável, gente.